Falando ainda um tiquinho de saúde, o uso de máscaras de proteção não é mais obrigatório por pacientes, visitantes e também acompanhantes nos hospitais e unidades de saúde aqui de Juiz de Fora. Essa medida foi publicada na quinta-feira nos atos do governo. A decisão foi tomada depois da redução do número de casos e a estabilidade no registro de mortes provocadas pela covid-19 na cidade. De acordo com a publicação, o uso de máscaras passou a ser apenas recomendado. Vale lembrar que para os profissionais de saúde, a máscara segue como uma obrigatoriedade. Aliás, a máscara já fazia parte dos equipamentos dos profissionais de saúde, mesmo antes da pandemia da covid-19.